E aí galera, beleza? Sexta-feira, 5 de fevereiro, o início dos trabalhos no Carnaval aqui na Praça Central. Dá uma olhadinha na agenda desse final de semana, na cidade, o que vai rolar aqui no centro. Então pessoal, nessa sexta-feira ocorre a tradicional muamba aqui no centro da cidade, que vai trazer o desfile do bloco carnavalesco da Unidos da São Miguel e as quatro escolas de samba do município, que é Império da Zona Sul, Acadêmicos do Arroio, o Corujão e o Apito de Ouro. Nessa sexta-feira, pessoal, vai ter mais uma promoção também da Planet Dance, que é o Baile Funk com MC Fire. Até as duas da manhã a mulherada não paga ingresso. E quem também não vai pagar ingresso é o pessoal que tiver com a camiseta do seu bloco de carnaval. O bloco de carnaval que tiver mais integrantes dentro da Planet Dance vai ganhar três fardos de cerveja bem gelada. Também na sexta, pessoal, nós vamos ter o Aldeia Pub trazendo o Max Gomes com um couvert a R$ 5,00. E o palco vai estar livre para aquele pessoal que quiser fazer um somzinho lá para a galera também. No sábado, pessoal, aqui no centro também vai ocorrer o desfile das escolas de samba aqui do município, que tem início às 10h30 da noite. No intervalo de cada escola de samba vai ter apresentação com banda carnavalesca. E no domingo, pessoal, também nós começamos os trabalhos aqui no centro a partir das 5h da tarde, com a matinê infantil guiada por um som mecânico. A partir das 11h da noite acontecem os desfiles das escolas de samba aqui do município. E na segunda-feira, pessoal, a partir das 10h30 da noite vai ocorrer o desfile das campeãs aqui do carnaval do nosso município. Um detalhe, do dia 5 até o dia 8 de fevereiro, na Praça Central vai estar funcionando a Praça de Alimentação durante todo o evento. Ao lado da Praça de Alimentação, na Avenida Getúlio Vargas, vai ter uma feira de artesanatos, que vai estar aberta também durante todo o carnaval aqui no município. Então tá, pessoal, tá encerrada por hoje a agenda do final de semana da cidade. Aproveitem o carnaval e se beber, não dirija. Se for beber, manda um adson, me liga, alguma coisa assim. PT, saudações, até mais!